Parça de Neymar mostra Neymar e Bruna Marquesinha em passeio, se você não estava por dentro desse babado, vem comigo entender todos os detalhes. É fã do casal Brumar? Já deixem aqui nos comentários a sua nota pra ele de 0 a 10. Gente, após passar o réveillon em Paris com a ex-namorada Bruna Biancardi, Neymar foi visto passeando com ela por lá como mostra um registro feito por fãs. A influenciadora está passando uns dias na mansão do jogador. Os dois, como sabemos, terminaram o namoro em agosto após pouco mais de um ano juntos. E na semana passada, meus amores, o jogador e alguns parças estiveram no aniversário de uma amiga brasileira e soltou a voz durante um show com um grupo de pagode. Bruna também estava na festa. Gente, o que vocês acharam desse registro do Neymar passeando com a Bruna Biancardi? Será se os dois estão juntos? Deixem aqui nos comentários a sua opinião. Além disso, meus amores, o que está dando o que falar é que surgiram em alguns comentários de que parça do Neymar teria mostrado, meus amores, o Neymar e a Bruna Marquezine em passeio. Até o momento, isso não foi confirmado. Neymar e Marquezine não falaram nada a respeito desse assunto. Mas e aí, gente? Será se realmente Neymar estava aí passeando com a Bruna Marquezine? Deixem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante pra nós. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações, que a qualquer momento voltamos com mais novidades.